O Natal tá chegando, né gente? E claro que joias são indispensáveis na composição do look das festas, tanto no Natal quanto no Ano Novo. E nós visitamos a La Pomer no Via Verde Shopping, porque lá você vai encontrar excelentes opções em brincos, colares, pulseiras, anéis, relógios masculinos, femininos. Então se você estava em dúvida no que usar no Natal e no Ano Novo, a gente vai te ajudar a escolher lá na La Pomer, do Via Verde Shopping. Tempo de festas, tempo de presentear, tempo de La Pomer, aqui no Via Verde Shopping. Eu converso com a princesa Mariana Oliveira, ela que traz todas as informações desses presentes variadíssimos que a La Pomer traz pra você. E o que é melhor? Normalmente presentear homens é difícil, mas a La Pomer trouxe tudo pra nós mulheres, presentearmos nossos pais, nossos namorados, maridos, amigos, tudo na La Pomer. Mariana, bem-vinda! Vamos começar falando do sucesso da La Pomer e das joias que você encontra pra todos os bolsos aqui na La Pomer, não é isso? Verdade! A gente está com bastante novidades aí pra festa de final de ano, né? Natal, presente de amigo culto e presente também pras pessoas da família, né? Que é esposo, marido, namorado, mãe. Que Natal sempre é uma boa data pra dar presente pra todo mundo também. Com certeza! Ainda mais, gente, esse presente são joias La Pomer. A gente vai começar mostrando pra vocês as modelos La Pomer que usam joias lindíssimas e você acompanha na narração da nossa gerente La Pomer, Mariana. Mariana, vamos começar pela Kathleen. A Kathleen usa um colar maravilhoso, a gente está vendo nas imagens. Fala um pouquinho sobre essa peça que ela está usando. Então, a Kathleen está usando um colar com bastante feitiche de prata também, que é o rabo de rato com detalhe descido em prata, todo em prata, ele também, não contendo pedras. Lindíssimo, né? E eu tenho certeza, você que está vendo em casa, se ganhar um colar como esse vai ficar maravilhada, né? Olha aí, maridos! Vamos agora pra Lauren. A Lauren está usando o colar de prata com micro zircone. Que chique, hein? É verdade, é um colar que a gente também, tão leve, né? Que também tem esse coração que é todo cravejado com micro zircone. E é uma peça também muito boa pra o esposo estar dando pra sua esposa, né? Também. Gente, e sempre acompanhados com brincos lindíssimos. É, lindíssimo também com micro zircone. A Lauren está linda com essa peça. Olha só, a Alexia, ela usa um colar também pra festa. Esse aí pede um decotão, não pede, Mariana? Sim, tomara que caia, né? Inclusive o detalhe da roupa que ela está usando também. Deixa o colo bem, valoriza bem o colo, né? Com micro zircone também, é uma gargantilha mais pra noite também. Festas comemorativas, assim também, como o final do ano. E gente, olha só esse que a Josiane está usando. Super delicado. Pra aquelas mulheres mais clássicas, por exemplo, não é isso, Mariana? É verdade. A Josiane está usando um bracelete, né? Com micro zircone também, dois braceletes lindos também. E a gargantilha modelo princesa, né? Que também com zircone, não sendo com micro. As pedras maiores também. O brinco dela também, bem sofisticado, com bastante pedras também. Quando a gente fala em joias, a gente está falando de um produto pra vida toda, né, Mariana? Por isso que a Mariana separou aqui também, umas peças em ouro, pra você dar uma olhada aqui. O que a Lapomero oferece pra você? Essa aqui, por exemplo, né, Mariana? É delicadíssima. Junto com anel, brinco e a gargantilha, né? Com... Essa daí já não é zircone, ela já é com brilhante mesmo, em ouro 18. E assim, um bom presente também. Excelente presente. Agora, minha gente, isso aqui é pra conquistar qualquer mulher de estilo realmente marcante. Essa peça é uma das peças realmente de valor muito agregado aqui da loja, mas é investimento. Bom lembrar, né, Mariana? Essa peça aí, ela é com brilhante, né, brilhante negro e o brilhante mesmo normal, que é o diamante negro, né, que se chama. E ela é uma peça muito bonita também. Agora, as pulseiras masculinas, elas arrasam, né, porque elas são chiques e pra qualquer estilo masculino. É verdade. Do mais sofisticado ao mais simples, né? E assim, a pulseira a gente tem bastante procura também. A Lapomer trouxe para os presentes que os maridos dão para as mulheres a maravilhosa, linda, exuberante, sofisticada coleção de relógios Ana Ríkma. Aqui eu tenho só um, mas o nosso negrafista, Bonnie Sampaio, mostra pra você inúmeras peças, lindíssimas. Vamos falar um pouquinho desses relógios, características marcantes, né? Ana Ríkma é sempre com muito brilho. É verdade. É uma peça bem sofisticada, né, de alta qualidade, né, com bastante pedras, né, que essas pedras, elas não são miçanga, são cristais varovas, que é um cristal que não perde a cor, não... E assim, sempre permanece com o brilho próprio dele mesmo. É uma peça muito bonita. Tem ele no rosê, ele com oncinha, né, que a oncinha agora está em alta também. Uma variação para cada gosto. É importante lembrar que além desses relógios, a La Pomer tem Jaguar, tem Guess, tem Armani Exchange, tem Michael Kors, tem Bulova, tem uma gama de opções pra você mulher. Agora, a gente vai entrar num presente, num nicho de mercado que às vezes a gente tem dificuldade, eu sou testemunha disso, que é presentear os homens. Aí a La Pomer, preocupada com isso, trouxe carteiras, canetas, relógios das marcas mais maravilhosas que você possa imaginar, como o Jaguar, por exemplo. Vamos falar um pouquinho desses presentes masculinos? Vamos sim. O Jaguar, ele chegou agora aqui, a La Pomer Joias em Rio Branco, é a loja exclusiva da Jaguar. Em nenhum canto você vai encontrar a Jaguar, somente na La Pomer Joias. É uma marca suíça também, com maquinário suíço, vidro de safira e tem também, assim, automático também, e assim, super resistente à água, né? E uma peça, assim, maravilhosa, bem do esporte fino ao social também. E a equipe La Pomer sabe tudo. Você vai chegar aqui, vai ser recebido por essas belas e competentes mulheres e vai comprar o presente ideal para Natal, para Ano Novo, para essas festas importantes que normalmente a gente tem no final de ano, como formaturas, por exemplo, inclusive alianças, anéis de formatura. Anéis de formatura também, a gente está vendendo bastante também, assim, final de ano, muito casamento também, né? Procura grande de aliança. Trabalhamos com aliança bem bonita, que é a da CPL, que é uma aliança que tem garantia, total garantia, de queda de pedra, caso a esposa venha a engravidar, vai para a fábrica, aumenta, depois diminui. É total garantia também da empresa. E são alianças muito bonitas também, né? Tá aí, gente. Uma visita de brilho hoje para você no Amazon S.A. com a simpática Mariana, com essas belíssimas atendentes, as consultoras La Pomer no estado do Acre. E a La Pomer é isso. Está no Via Verde Shopping oferecendo para você, homem ou mulher, sofisticação, requinte, com joias que você vai adquirir para a vida toda. Um grande investimento. E sabe o que é melhor? Você vai deixar ainda mais apaixonado ou apaixonado o seu amor. Então, na hora de presentear, dica La Pomer no Via Verde Shopping para você. E você pode parcelar de formas muito fáceis, né? A gente está parcelando de até em seis vezes sem juros, né? E assim, dependendo de algumas peças, que são um pouco mais, a gente agora abriu parcelamento até em 12 vezes também, né? Para maior comodidade também do cliente, né? E estamos aguardando vocês aqui. Para vir comprar o presente de Natal. Perfeito! Dica de Natal para vocês na Amazônia S.A. Muito especial. O brilho e a exuberância da La Pomer. Dica de Natal para vocês na Amazônia S.A.